É importante, nossa Dama das Aranhas já vem pra campo de batalha, olha que skin fenomenal, vamos bater com tudo, não acho que o oponente tenha tantas formas de lidar, será que ele elimina a Elise? Mas gosto da ideia da Fiandeira Stridente, 4 humanas, torcer pra que ele não elimine nossa Elise, sem problemas nenhum essa play, safezaça, porque vejam, nós puxamos com uma aranha 1 barra 1 o bloco dele, ao batermos, o que pode vir a ser útil, resolve, nossa Kalista faz o nível 2 vindo pra campo de batalha, Isso vai ser bom